Olha o Vengão de novo, Marquinha empurrando na canhada pra José Gleir lá do esquerdo da grande área Trocou de caneta com a direita, cruzou, marcou no peito, o Charles tentou, demorou, se procurou, atrasou Opa e pênalti! Sem a bola, Branco derrubou! Branco derrubou, Valdeir dentro da área sem a bola Léo Feldman corretamente deu o pênalti, longe da bola, porque Charles estava um pouco mais na frente E batando no peito, Valdeir partia e o Branco derrubou, Valdeir dentro da área Nenhuma dúvida, Branco e Valdeir é pênalti contra o Fluminense Vai autorizar o árbitro, Charles do Baiano, toma grande distância, lá vem ele, ainda não Já houve invasão do Luiz Eduardo, do Lira, caminhou Charles do Baiano, apontou, atirou e entrou Gol! Flamengo, Charles do Baiano, Charles do Baiano, na cobrança do pênalti, agora aos vinte e oito E vem de novo o flusão, ele vem com Lira, Lira, tocando em profundidade, em broguro, Luiz Henrique Da ponta, ganhada, atrasou, passou pelo primeiro e vem do outro Fluminense! Fluminense! Lu, Lu, Luiz Antônio, recolhendo o cruzamento de Luiz Henrique da esquerda Aos vinte segundos da segunda etapa e bata Luiz Antônio, camisa a onze, o gol do bolo, agora tudo igual no Flamengo! Um a um! Branco bateu a falta da cachorça, o net perdeu, largou o goleiro, inventou o Ezio e trouxe Gol! Do Fluminense! É, é, Ezio, no rebote uma falha do goleiro Gilmar, largou, Ezio colocou no fundo do barbante A falta foi cobrada pelo Branco, agora o flusão tá virando, Ezio, camisa a nove, aos treze, treze do segundo tempo Agora, flusão dois! O Flamengo pela ponta direita pela trilonária, o flusão passou com todo mundo, Ezio, cadê o controle! Gol! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! É, é, Ezio, no mais contato de alta velocidade de Mário Chilívio pela ponta direita, cruzando pelo alto, Ezio de longa distância escorou de cabeça e botou o lado alto, no fundo do barbante, aos quinze, quinze, um, flusão aumenta, agora flusão tá de mais, três, mega um, Ezio! Vai, 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 garotinho, cresceu no jogo o Luiz Henrique, ainda o Luiz Henrique fez nova jogada pela na minha direita entregando bola agora pra caminhada do Luiz Antônio, devolveu pro Luiz Henrique, tentou dentro da área, pênalti, pênalti do Charles Guerreiro, pênalti do Charles Guerreiro, apareceu na bola, nem uma dúvida, pênalti claro, Charles e Luiz Henrique, é o pênalti a chance do flusão marcar o quarto, Ezio cobra, Ezio vai cobrar o pênalti garotinho, a torcida gritou o nome dele exigindo Ezio, o flusão virou esse jogo, garotinho, do aflu, ai já coração pra tanta emoção, Ezio preparado, quando vai trocando caneta aqui, a canetinha, o Lira caminha a Ezio, apontou, atirou e gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fluminense, é, é, Ezio de pênalti, aos 26, a goleada vitou, agora fusam 4, mencão 1... Sábio penetra na área pela caneta, procura o ângulo, dominou para a linha de fundo, cruzou, bateu no outro, entrou... GOOOOOOOL! Do Flamengo, Xa, 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 Charles Baiano, na jogada do garotinho Sábio pela ponta canhota, aos 35, é diminuindo agora, mencão 2... Há uma tricolor lavada, enxaguada, clareada, em estado de graça. A última vez que Ezio esteve nas manchetes foi no dia 3 de março, depois da partida contra o Volta Redonda, ele perdeu um pênalti e chorou no vestiário, dessa vez ele é novamente manchete, e lógico, por um motivo bem diferente. Coisa tinha que virar um pouco pro meu lado também né, eu fiquei contente pelos gostes, pra mim foi um dia inesquecível. Música Música